E os funcionários são todos funcionários antigos, tem um bom tempo de casa também, né? Eu tive um funcionário que a gente aposentou, ele não tem três anos de casa, para você ter uma noção. Tem funcionários hoje dentro do restaurante que tem mais de vinte. Ali é uma escola, as pessoas entram muitas vezes sem qualquer compreensão do ofício, e de acordo com o esforço físico dele, o nosso olhar, da competência que mais lhe cabe, ele vai aprendendo e alugando o seu espaço ali dentro. Mudou-se um pouco o perfil de uns anos para cá, de uns vinte anos para cá, já é bastante tempo, dessas pessoas que chegavam em São Paulo com um olhar mais voltado para o comércio, né? Porque o comércio, embora ele seja muito bom de se trabalhar, mas vamos sempre lembrar, né? A gente trabalha, e por isso eu acho que acaba sendo uma vocação mesmo, quando a maioria está se divertindo, né? Principalmente você põe datas festivas, Natal, Ano Novo, feriados, você está ali cobrindo um espaço que tem que ser coberto para as pessoas se divertirem e se sentirem melhor ainda. Então, o advento da tecnologia fez as pessoas terem mais opções de trabalho. Não que não tenha mão de obra, a mão de obra tem, mas não com aquela grandeza que teve em outros tempos. Então, está mais difícil você formar pessoas, mas mesmo assim a gente consegue, graças a Deus.